Sentimento triste, mas também continua a falar no Matibian, Luiz Eduardo Madeira Sarmento, alias Amoru, no dar ajudante para a carreta bascolante, direção Dili Aileunian. Luiz Eduardo Madeira Sarmento, rotina em Sanulo Resinen, lá com a inundação que acontece, e a domingo, madrugada foi na Laisne, e o município Aileu. A inundação resulta Raimono Iha Aileu, suco fatisi, Hamoutia Luiz Eduardo, nia isinlolon. Mas que Matibian, nia uma ia suco bairro pite, mas bem, nia tenki haketak an, husin, nia família. Bahela Iha Aileu, tamba Matibian, hanesan ajudante microlet bascolante no Anguna, nia be hala operação Aileu, maidili, dili ba Aileu. Eduarda Sarmento, o idade lima nunu, resin rua, Matibian, Luiz Eduardo, nia inan, nia matam ben, ladauk maran, to'ohin loron. Hodi Matibian, nia ropa, nebe falung, hotais, nia, inan Eduarda, kele, iha nia isin. No continua bolu, nia o andobe, nia naran, tamba tamaona balorong hat, família Sira, buka Matibian, nia isin, maibesidauk hetan. Iha kuarta feira semanane, familia Matibian decidi, o dihalo tuir, o cultura, no continua buka tuir, ke erai iha fatin akontesimentu. Tuir Matibian, nia liafuan, nebe falihusi mexicalan, banyamama. Masa wala hatini toba wala manikun. Aambin, ema diyan raitaka ema labdoin ba wala hatini selos. Ema takahutu mayhau. Uda rinang ne, takahutu. Totu kuhuhitu, terdiyambe amurukla hationa raitaka teona. Masa bing, anu darinang, koron hatona. Kaya tante. Sukutolo ne, ajoben san amerikoto ke, 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 udane, rahine. Mota ne, ite lahatine. Ina un layan, ina tutun layan. Amerikosukutolo ne, amerikoto ke, utu ti ritmos. Lahetan tuha gora. Istabih, makisire, motalaran, serne azuda. Ke, utu. Us lahetan. Awan, rinang san ne, velos. Anu darinang, ni, au sintihan san ne. Lakumamani da, namlas taun. Inan ho idade lima nulu resinruane, husu goberno atu azuda familia. Ho dibuka matibiyang honarang istimadu amoru, nebel liwona lorong hat, mai beto agora ladauke tanyamate izin. Azuda hawa, buka baba, ursida mihala uti kultura ni. Azuda hawa buka ba, tamani uimba lorong hatu. Itani ising ni, lalos buraisa. Ebe lorong kona ba, mamar, mamar hela. Eskutar, lorong hatu. Ebe lorong hatu. Ebe, amore labdoe. Padet safe. Ebe, amora be. Yabe. Ebe la be. Ebe amore. Ebe, uamane. Ebe, uamane. Ibe, uamane. Njatoba. Ebe. Andi jasupen ka. Siruwama handarimala sin ahí. Amorong kamait le toba. Deemam. Rai maana 것은. Atu ba, messa. Gerit. Toba me sa. Gwarta. Ibe. Abru. para a gente ira ter um direito e ser um direito. Matebian Luiz Eduarda Madeira Sarmento e Amaum Ali Naengwalu, Husi Inan Eduarda Sarmento, Noaman Luiz Madeira Gonçalves, Roida de Limanulure Singgitu. Gasparinha de Souza, Joanico Pinto, GMN.